Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Ronaldo, que assim, havia prometido que quando o Cruzeiro chegasse a essa marca de 50 mil sócios, teria uma grande novidade e um reforço de peso chegando para a temporada. Será que quem pode ser? Quais foram os nomes que já foram especulados? Já que o Ronaldo deixou claro que iria haver uma conotação e até o Pedro Lourenço depois surgir nessa história de que iria trazer um grande camisa 10, enfim, quer trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 400, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo, tá? É que eu postei aqui no canal. Enfim, primeiro vai para o Janzin, ele que foi o primeiro a comentar no meu vídeo de hoje mais cedo. Muito obrigado, um abraço para você. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar às 7h30 no canal, tá? Então pode ficar esperto, 7h30 tem mais um vídeo aqui para vocês. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é, que tem grandes chances, tá? De você também aparecer aqui no canal. Mas só nos vimos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, respeito da Sportbet Brasil, que está assim, com uma super promoção, nova patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde assim, caso de apostas que por lá, você além de ter um bônus, né, nesse valor do seu primeiro depósito, utilizando esse link que está aqui na descrição e também no QR Code, eu vou, no caso, ter algumas dicas aqui para vocês de apostas, né, onde vai ter Havaí e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória, por exemplo, do Havaí dentro de casa, pagando R$2,57. Caso você queira apostar assim, por exemplo, uma vitória do Curitiba, R$2,66, o empate pagando R$2,95. Enfim, uma cotação bem interessante. Tem também jogos na Série B, às 8h da noite, daqui a pouco, CRB e Sampaio Correia, uma vitória dentro de casa do CRB, pagando R$1,74. Enfim, vou deixar aqui o link na descrição da Sportbet Brasil e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Enfim, no caso, no mês de fevereiro desse ano, quando o Cruzeiro estava ali se aproximando da marca dos 25 mil sócios torcedores, o Ronaldo havia prometido em uma live de que quando chegasse a esse número de 50 mil sócios, teria uma novidade para o Cruzeiro, no caso, ele estava visando o início da Série B, né, foi estabelecida essa meta quando o Cruzeiro chegou a 20 mil sócios, isso no segundo jogo do Campeonato Mineiro e o Ronaldo colocou essa meta de 50 mil sócios até o início do Brasileirão. O Cruzeiro chegou na quinta rodada, né, do Campeonato Brasileiro a 50 mil sócios, a expectativa agora é de que, por meio da temporada, realmente seja cumprido, né, essa promessa de ter um reforço, um destaque chegando aí para o Cruzeiro para a temporada. O Ronaldo não deu mais detalhes, tanto que a última vez que ele falou isso foi justamente lá quando o Cruzeiro estava com essa meta de 50 mil sócios, mas deve ter algumas novidades justamente por conta do Cruzeiro poder aumentar a sua folha salarial, né, porque só esse dinheiro dos sócios torcedores já vai render ao Cruzeiro algo próximo de 20 milhões de reais, então é uma crescima ali de 1 milhão e 650 mil reais por mês apenas na folha salarial graças à torcida do Cruzeiro. E olha que estamos apenas no início da temporada, hein, no meio da temporada eu vejo que se o Cruzeiro continuar nesse mesmo ritmo e eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro gigantesca do jeito que é vai aderir ainda mais ao plano de sócio torcedor, então esse número pode crescer muito, mas muito mesmo daqui até o final da temporada, eu diria que até uns 70, 75 mil sócios torcedores tranquilamente, tá? Enfim, já foi especulado alguns nomes e é justamente sobre esses que eu quero comentar aqui com vocês, onde assim, tem alguns nomes mais inviáveis que já foram comentados aqui pelo Cruzeiro, que no caso o primeiro deles que eu queria falar é o Everton Ribeiro, de acordo com informações do canal Pilhado, lá do Rodrigo Lasmar, que trabalhou inclusive na Globo, ele trouxe um convidado que falou que o Cruzeiro realmente procurou o Everton Ribeiro para saber as condições, mas nada de proposta ao Flamengo, nada de avanço em conversas, nada desse tipo, apenas teve uma especulação, isso acontece toda hora, tá? Se fosse para, por exemplo, só especular os jogadores que o Cruzeiro procurou, até o Paulo Pesolano falou que foram mais de 300 atletas avaliados, então é um número gigantesco, o Everton Ribeiro foi um desses, né, que assim, no caso pelo Flamengo ele tinha perdido um pouco de espaço nesse ano, com números bem abaixo do que ele vinha tendo nas últimas temporadas, 22 jogos, 3 gols e uma assistência, é um jogador que no caso, se fosse para ter uma ajuda do Pedro Lourenço, que já no caso quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro, prometeu a contratação de um camisa 10, tem uma proximidade bem interessante, né, o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, justamente por conta de eles terem sido contratados naquela época que o Pedro Lourenço também já estava começando a ajudar o Cruzeiro, na montagem daquele time do Brasileirão de 2013 e 2014. Enfim, o Everton Ribeiro que jogou aqui no Cruzeiro 2013 e 2014 foi vendido ao futebol dos Emirados e está no Flamengo desde 2017, agora indo para a sua sexta temporada consecutiva pelo Flamengo, ano passado foi, os números dele caíram bastante, principalmente em gols, né, 50 jogos, 2 gols marcados e 9 assistências. Outro também que foi especulado a respeito do Ricardo Goulart, ele que eu diria que se fosse para pensar não é tão inviável, justamente por conta da sua fase no Santos, que é boa, tá, até que ele tem 4 gols marcados e 5 assistências nesse início de temporada, mas a grande questão é que ele tem jogado fora de posição e já deixou claro a sua, no caso, irritação, podemos dizer assim, com o técnico Fabian Bustos, que é o treinador argentino do Santos, que ele joga num esquema de 4-4-2. Então, o Ricardo Goulart ou entra num meio campista central sem poder fazer essa função de como se fosse um segundo atacante, e às vezes jogando pelas laterais, né, pelo lado direito do campo, ponta direita, ponta esquerda, não é também uma função interessante para o Ricardo Goulart, até porque ele já tem, né, seus 31 anos de idade, é um jogador que estaria dentro do limite ali do que o Ronaldo tem contratado, né, como clube empresa, no máximo, jogadores de 31 anos de idade, o Ricardo Goulart, que se, no caso, ele continuasse no banco de reservas. E o Fabian Bustos não gostar dele ser, né, o camisa 10 no banco, até ele mesmo falou isso, que não é comum, né, o camisa 10 ficar no banco de reservas, eu acho que seria bem interessante, até vir uns torcedores do Santos falando que poderia levar o Ricardo Goulart para o Cruzeiro, enfim, só teria que bancar, né, os vencimentos dele, que seria na casa dos 300 a 400 mil por mês atualmente no Santos, tá, eu ficaria muito feliz se acontecesse algo nesse sentido, tenho certeza que se o Pedro Lourenço quiser trazer ele e o Ronaldo cumprir, né, no caso, essa meta aí de só os torcedores, não seria inviável pensar o Cruzeiro aumentar em 400 mil, 350 mil a sua folha salarial, tá. Outro jogador nesse vídeo que foi especulado, eu diria que ele deve ter sido oferecido para praticamente todos os times do futebol brasileiro, é no caso do Luan, do Corinthians, ele que, assim, teve algumas informações do site BolaVip, quando a janela de transferência já estava quase fechando, de que ele, no caso, foi especulado no Cruzeiro, e realmente, essa notícia, muitos falaram que era impossível e tudo mais, porque o Cruzeiro está na segunda divisão, mas o Sport procurou o Corinthians, o Corinthians, no caso, queria pagar apenas 50% dos seus vencimentos, que seria na casa dos 300, 350 mil por mês, mas o Sport queria pagar apenas 100 a 150 mil, e não teve negócio, o Luan vai acabar continuando, ficando no banco de reservas do Corinthians, como tem sido nessas duas últimas temporadas. Nesse ano, por incrível que pareça, o Luan jogou em apenas três jogos, é um jogador que tem um potencial gigantesco, vendo o tempo passar, praticamente três anos indo para o espaço, desperdiçado no Corinthians, jogador que surgiu com muito potencial no Grêmio, jogou muito bem, já teve suas altas na carreira, mas ainda é bem novo, eu aceitaria aqui no Cruzeiro, se fosse para jogar, se fosse para ter um ritmo de jogo, porque para ficar no banco de reservas, o Cruzeiro já tem bem mais opções, e muito mais baratas, tem que ver se o Corinthians aceitaria ceder parte desse valor, melhor do que se pagar 700 mil por mês, empresta para o Cruzeiro, sei lá, pagando 180, 200 mil por mês, aí para a Raposa, tenho certeza que ele renderia bem mais, do que ficando no banco de reservas, tanto que ele nem jogou ainda, por incrível que pareça, no Campeonato Brasileiro, tá? Enfim, outro que foi especulado a respeito do Facundo Farias, ele que foi oferecido ao Cruzeiro, por parte de alguns empresários, que representam ele aqui no Brasil, além do Cruzeiro, foi oferecido ao Palmeiras, que é o maior interessado nele aqui no Brasil, mas o Colom tem feito o jogo duro, e justamente por conta disso, eu não acho que deve ser o Facundo Farias, uma conotação viável para o Cruzeiro, porque ele está avaliado no mínimo, na casa dos 35 a 55 milhões de reais, isso por conta dos números dele na temporada, tem apenas 19 anos de idade, atua como meia ofensivo, que é assim como os outros jogadores que eu trouxe aqui nesse vídeo, para vocês, pelo Colom nesse ano, 18 jogos, 4 gols, temporada passada, 44 jogos, com 8 gols marcados e 7 assistências, vive uma fase excelente lá na equipe argentina, então realmente bastante inviável pensar que ele vai sair agora para um valor baixo, por exemplo, eu acho que no máximo que o Ronaldo investiria no Cruzeiro para trazer um jogador, pensando no caso 19 anos de idade, em uma venda futura, seria o que? Nesse momento na Série B, 15, 20 milhões de reais, mais do que isso eu considero totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Outro atleta que foi especulado no início da temporada, e eu achei até um bom nome, no arrespeito do Luca Orelliano, ele que joga de ponta direita, e também de meio ofensivo, tem no caso 21 anos de idade, pelo Vélez nessa temporada, 17 jogos, 3 gols, 2 assistências, o Vélez é aquele mesmo time que o Cruzeiro tem uma boa relação, contratou o Lucas Romero, o Ariel Cabral vindo lá do Vélez, da Argentina, na temporada passada o Ponta já tinha feito 59 jogos, com 7 gols e 6 assistências, foi a primeira boa temporada do Luca Orelliano, lá pelo Vélez da Argentina, jogador revelado na própria categoria de base do clube, e que de acordo com o site Transfer Market, está avaliado na casa dos 10 a 16 milhões de reais, eu diria que até valeria um pouco menos, quem sabe de 7 a 14 milhões, é uma variação bem grande, porque não sabemos o valor exato, de quanto o Vélez gostaria dele, então eu acho que quem sabe o Cruzeiro pagar 10 milhões de reais, 9 milhões, mostrando ser um bom jogador igual tem sido nesses últimos 2 anos, praticamente pelo Vélez, eu acho que compensaria, mas tem que ver se aquele interesse antigo, que ele foi especulado no início da temporada, se concretize, vamos avaliar, porque o Cruzeiro segue muito atento ainda no mercado, o Ronaldo já deixou bem claro nisso, que no caso vai sentar com o Paulo Pesolano, com a comissão técnica, e o Pedro Martins, diretor do futebol do Cruzeiro, além do Paulo André, justamente para debater o Cruzeiro no meio da temporada, trazendo algumas peças fundamentais para a sequência do ano. E o último jogador desse vídeo é do Marcelo, o Marcelo que no caso já foi especulado, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, é uma notícia bem antiga aqui, ele que no caso tem uma boa relação com o Ronaldo, e tem um contrato com o Real Madrid, se encerrando agora no mês de julho, quando abre a janela do futebol brasileiro, acaba o contrato dele praticamente com o Real Madrid, e é nesse contexto que poderia surgir no caso, interessados do futebol brasileiro, o Marcelo que ainda é uma incógnita bem grande, o que ele vai fazer da carreira dele, porque ele tem alguns problemas nas costas, não consegue jogar com muita frequência, tanto que nessa temporada que já está na reta final, ele fez apenas 17 partidas, e duas assistências, ano passado também jogou bem pouco, 19 jogos, 4 assistências, então está praticamente 3 anos seguidos, que o Marcelo não joga mais do que 30 jogos, então uma média bem baixa, comparado com aquele Marcelo que jogava 50 partidas, 60 partidas às vezes por temporada, isso no futebol europeu, pelo Real Madrid, então tem que ver como está essa questão dele, e também porque aqui no futebol brasileiro, o Marcelo ainda tem alguns times que já demonstraram interesse nele, o Botafogo, o Fluminense, onde ele tem uma boa relação do futebol carioca, e tenho certeza que nesse caso, o Marcelo cobraria um salário bem alto, só se o Ronaldo aí quisesse realmente fazer uma loucura, podemos dizer assim, abrir os cofres realmente, pagar ali uns 700, 800 mil reais, que eu não acho que o Marcelo vai receber menos do que isso, porque é um cara que poderia dar muita visibilidade, mas já pensou, o Cruzeiro para 2023, por exemplo, tendo o Ronaldo como dono de ponta esquerda, possivelmente não vejo o Marcelo jogando no Brasil como lateral esquerdo, acho ele muito bom para ser lateral, enfim, jogando de ponta esquerda, o Marcelo, o Ronaldo, o dono do clube, quanto a visibilidade, quanto a publicidade, o Cruzeiro não poderia vender, justamente com essa ação de marketing, eu acho que daria muito certo, jogadores extremamente conhecidos, no futebol europeu, mundial do Real Madrid, o Marcelo que se tornou o jogador estrangeiro, o maior jogador, com mais títulos na história do Real, então é um feito bem importante, para a história do Marcelo, que jogou junto com o Ronaldo, quando ele também jogava, lá no caso pelo Real Madrid, enfim, estou curioso para saber aqui de vocês, quem dessa lista, bem extensa que eu trouxe no vídeo de hoje, você acha que seria mais viável, quais outras opções também, você já acha que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, já vi algumas outras pessoas também citando, algumas opções em cenário nacional, como por exemplo, o Jean Carlos, que vem vivendo uma boa fase no Náutico, vamos ver aí também, como o Cruzeiro vai ficar com esse esquema de, se for jogar com 5, 2, 3, porque no caso o Cruzeiro não está jogando com um meia ofensivo, se vocês forem reparar nos últimos jogos, tem sido o William Oliveira, e o Neto Moura, então quem sabe, se fosse contratado, seria mais um meia central, tem várias questões, e que agora o Ronaldo, se ele for cumprir essa promessa dele, de uma grande contratação, e quem sabe um camisa 10, tem que ver, realmente ele ia esperar, até quando abrir as janelas de transferências, no próximo dia 18 de julho, mas quer saber a sua opinião aqui nos comentários, também não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, hoje ainda tem mais um vídeo aqui para vocês, às 7h30, está saindo aqui no canal, ativa aqui as notificações, e na tela final agora, eu vou deixar outras duas sugestões, dividir para vocês, no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre um bilionário cruzeirense, que assim, o Ronaldo ofereceu parte das ações da SAP para ele, quais seriam os valores, e a grande chance de ter novos donos, podemos dizer assim, do Cruzeiro, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também o vídeo de ontem de noite, no caso, entrevista pós-jogo, do Eduardo Broch, e também do Matheus Bidu, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, na tela final agora, muito obrigado a todos, por ter assistido até aqui, e até mais, valeu!